Olha, olha, olha. Aí o comentário do vídeo. Não vou botar contador não, mas olha aí. Aí, olha aí. Tá aí, rapaz. Ninguém tava falando mal de mim não, né? Não. Então não assiste a live antes. Então não assiste a live antes que a gente não tá falando mal. A gente tá onde mesmo? A live é onde aqui mesmo que eu nem sei mais. No canal do Rafa Tech. Ah, Rafa Tech? Agora sim. Agora esse canal vai chegar em 100 mil. Dany, Dany. O cara tá faltando 108 pessoas pra atingir meu inscrito, Dany. Dá uma força aí, Dany. Poxa, bicho. Ó, se depender da minha inscrição, eu já tô. Olha, rapaz, peso. É só ir lá. A inscrição do Dany vale 3. Não, tem um lugarzinho lá que você consegue conferir quem é inscrito. Vocês sabem, né? Sim, aham. É só botar lá. Eu não sei. Eu não sei vocês aí, meu. Se vocês já mineram de muito tempo. Mas aí o canal, o Dany Torres aí é o cara que eu vi, ô meu, há muitos anos atrás lá. Em outra época eu acho que ele minerava, né, cara? Agora voltou o boom de novo. Dois mil anos depois. E aí eu vi o vídeo dele lá. Vamos a ganhar com o Dany, né, Max? Caraca, era criancinha ainda. E já tinha deixado a pulga atrás da orelha lá. E quando deu o boom de novo, aí foi do vídeo dele que foi meu primeiro vídeo sobre mineração aqui. Que foi do tutorial do LiveOS ali que começou a aparecer com a gente no meu canal, cara. Valeu aí, Dany Torres. Estamos indo. Aí, ó. Deixa eu agradecer aí. Dany Torres na época do quartinho do Mickey dele. Azul do Fusca. Esse nome azul do Fusca é uma figura, né? Sensacional. Rafa, Berna e o Juliano. Só as feras aqui. Aí, ó. O Madness não aparece. O Madness e Vespera aí, ele não aparece, né, meu? Ele é tipo o Red Panda lá. Cadê? Ele tá ali no B-Safe. Eu mandei mensagem pro Madness. É o Daniel. B-Safe é o Daniel. Ah. Eu mandei mensagem pro Madness pra ele participar da live. Assim, cara, desculpa. Eu não gosto muito. Sou meio privado, não sei o quê. Mas convido outras pessoas lá. Eles são legais também. Não, não, beleza. 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 Mas eu queria muito. Você vê ele lá. Eu gosto dele. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Mas seria da hora. O moleque tem um conhecimento do caralho, velho. Eu gosto. Eu aceito os vídeos dele. Ele é bem meticuloso. Ele é bem detalhista. O Jorla acabou de responder. É tipo um jornal, né? Estou deitado. Estou deitado. KKK. Eu não vi, cara. Eu tô perdido nesse chat aqui, cara. Eu tô perdido. Eu tô tentando ler tudo, mas tá brabo. Não, rapaz. Você vê o que eu passo nas sextas-feiras, tá? É isso aí, ó. Mas eu ajudo, hein? Eu vou lendo. Eu falo, ó. Pulou aquele ali. Eu não. Eu tô aqui pra trabalhar você na sua live. Ó, Denis. Você entrou na live. Automaticamente eu tenho que levantar essa hashtag aqui no chat? Para! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para! Já sei. Tô esperto, cara. Tô ouvindo aqui. Pode levantar, pode levantar. Boa tela aí que o pessoal já vai começar a compartilhar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.